Fala galera, eu sou o Guiri e eu estou tentando sobreviver aqui no jogo Metal Gear Solid Fatal Time. Caramba, foge Snake. Caramba, o Tito tá comendo aqui, balanço. Já matei dois, cara. Tô tentando sobreviver, sair desse hospital, né? Show de assassinos aqui, tentando matar o Snake. Bom? Caramba, o Tito tá comendo, cara. Eu não tenho nenhuma visão especial. Cara, eu vou por aqui. Vou por aqui. Beleza. Eu tenho que localizar aonde está o atirador. Desgraçado. Caramba. Como você chegou aí, cara? Beleza. Pega aí esse carro aí. O que é isso? O que que tá acontecendo, cara? Ah. Esses caras estão ferrados. Bastante ferrados. O que é isso? O Gasparzinho? Fantasminha camarada? Vamos lá, Gasparzinho. Faz um favor pro seu amigo aqui. Mostra pra eles o quanto você é camarada. Caramba, hein? Você é o Fantasminha ou é a Jean Grey? Bom, ele abriu as portas. É isso que interessa. Bom, Snake. É hora de cair fora. O que é isso? Ah, é o Tocha Humana. É o... Exterminador do futuro... Que pega fogo. É a malandragem. Vocês dançaram. Vocês vão encontrar com um capeta agora. Vocês vão morrer de uma forma extremamente dolorosa. Vocês vão morrer queimados. Vivos. Nossa, a dor deve ser insuportável, né, mano? Deve ser insuportável a dor. Caramba. Caramba, hein? Eu acho que essa é a minha deixa pra cair fora. Bom. E vai faltar agora uma rajada. Nossa. Os caras vão agonizar muito. Mas muito mesmo. E se eu ficar aqui, o próximo sou eu. Ele já me localizou. É. A saída é aqui, cara. Vamos. Beleza. Consegui. Ufa. Ah, meu herói. Só por isso... Eu paro o jantar. Mais inimigos. A gente pensa que são amigos, né? Não, são inimigos. Bom, pelo menos são distração ali pros dois. Pro Gato Pazinho e pro Toshimana. É, amigões. Vocês dançaram. É melhor vocês fugirem. Enquanto ainda podem. Mandando bala. Mandando bala. E... É, parece que vocês terão uma morte brutal. Muito brutal. Espero que o destino de vocês não seja o meu. Vamos lá, Big Boss. Hora de cair fora. Hora de cair fora. Outro táxi. É, monstrão. Parece que você dançou. Caramba, cara. De que é feito esse monstro, hein, cara? Que isso, cara? Nossa, agora foi, né, cara? Bom. Eu não sei se o monstro morreu ou não, mas eu sei que eu vou cair fora. Vamos, vamos, Big Boss. Vamos cair fora. Vamos cair fora. Vamos cair fora desse funk que o baile não tá bom. Literalmente, o baile não tá bom. Vamos. Caindo, bora. Loca. Nossa, essa doeu. Pô, o Big Boss apagou. E agora, o que será do Big Boss? Checkpoint. Big Boss acordou. Bom, pelo menos ele tá vivo. Tá tudo pegando fogo. Tá tudo pegando fogo. Vamos olhar aqui. Vamos levantar, né? Vamos cair fora. Todo arrebentado. Todo fodido, cara. Pegar metralhador aqui, né? É, mano, atrás. Na cabeça. Bom, e a boa notícia é que... Você não ficou montrendo. É. Meu herói. Se eu tiver uma filha, ela vai casar com você. Vamos cair fora, Big Boss. Vamos embora. Vamos embora. Sinto segurança, né? Importante. Beleza. Toca isso aí, cara. Vamos lá. Acelera isso. Hot Wheels. Acelere para viver. Acelere para viver. Beleza. Escapamos. Ufa. Que bom, hein? Droga. Peça atenção aí, cara. Droga. É, você não é um bom motorista. Ih, aquela rapaziada ali dançou. Minha nossa, cara. Tudo isso é muito... Surreal. Surreal até demais, cara. Beleza. Beleza. Agora acho que a gente conseguiu escapar. Fala sério, amigo. Fala sério. É. Ih, meu amigão dançou. Me parece que o próximo seria eu, se eu não tomar conta aqui do volante. É. Você errou o tiro, helicóptero. Vamos, vamos. Dirige, dirige. Minha nossa, cada vez ficando melhor. Mais um acidente com a minha coleção. Crianças, quando você usa o centro de segurança, acontece isso. Você corre o risco de sobreviver a um acidente. Portanto, use um cito de segurança. Um load, né? Rapid load. Dando load. Beleza. Área da base soberana de Deceleia, Chipre. 11 de março de 1984. 3 horas da manhã. 3 e 7 da manhã. Bom, vou cair fora daqui. Vamos sair daqui. Oh! O nome disso é gravidade. Vamos cair fora. Vamos, Zank. Vamos, big boss. Oh! Tudo dói. Ah, eu não tenho mais forças pra correr, cara. Vamos lá, helicóptero. Faça os seus gaspazinhos. Faça a sua mágica, gaspazinho. Faça a sua mágica. Ah, o tocha humano. O que foi isso, cara? Bom. Um unicórnio de fogo. Montado pelo tocha humano e o gaspazinho. Agora eu posso dizer que já vi tudo na vida. Vamos cair fora. Vamos cair fora. O que é isso? Não precisa nem mandar, amigo. Bom. Acho que eu vou confiar em você. Vamos lá, big boss. Hora de fugir. Silver. Vamos. Caramba, o cavalo do capeta. Beleza. Fogo. Toma bala, malandro. Beleza. Droga. Cadê o cara? Nossa, o bicho é rato. Cara, parece um capeta. É, mas aqui é o big boss. Aqui, com a pistola. Eu sou uma lenda, malandro. Beleza. 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 Já era. Ah, não. Tá ali, malandro. Beleza. Paralho, cara. É só eu me distrair um pouquinho. Olhar para o controle. Que o desgraçado. Caramba, cara. Você não dá. Drega mesmo, hein, tocha humana. Você e o seu unicórnio. Ei, cara. Você tocha de São Paulo? Unicórnio. Coisa do... Gosta de pegar fogo no rabo. Caraca, fogo. Vamos. Nossa, eu tô errando os tiros, cara. Droga. Caramba. Bom, acho que ele não vai mais incomodar a gente. É, eu acho que despistamos. Cadê? Eu não tô enxergando nada. Pode deixar. É, que é a boa ou má notícia. Não tem munição. Não tem munição. Não tem munição. Não tem munição. O que é isso? Conseguimos escapar. Legal. Chuva. É, São Pedro. Eu te devo uma. Droga. Bom, o local que eu sei que tocha humana não vai caçar a gente é aqui na água. Bom, pelo menos o Cavalos tá legal. Ah, que dia. Fiquei nove anos em coma. Dormi umas quatro semanas. E olha só. O que acontece comigo. Beleza. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. E até a próxima. Tchau.